Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira. Bolsonaro mente sobre o fogo na Amazônia e ainda chama os outros de mentirosos. Essa é uma estratégia típica de gente mentirosa, manipuladora e perversa. Nós temos no Brasil dois terços das nossas florestas preservadas da mesma maneira quando o Pedro Alves Cabral aqui chegou. Mas não mesmo. Sob Bolsonaro, a Amazônia bateu recordes de desmatamento e de destruição por três anos consecutivos. Mais de 31 mil quilômetros de floresta, equivalente a uma Bélgica, foram queimados ou arrancados. Em 2019 e em 2022, o dia virou noite em São Paulo com a fumaça das queimadas na Amazônia. Mas o presidente manipula os fatos. Ele os esconde ou mente. Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Faz parte da manipulação culpar quem não tem culpa. Onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua extrovivência. Diminuir quem o contesta. A Amazônia está perto de ponto irreversível e pode virar deserto. A mesma charopada de sempre. E não assumir as próprias responsabilidades. Com Bolsonaro, o Brasil teve o dia do fogo. Uma ação orquestrada de fazendeiros do Pará. Com Bolsonaro, o Brasil teve o menor número de multas por crimes ambientais em 20 anos. Nos dois primeiros anos de seu governo, as invasões a terras indígenas mais que dobraram. O que acontece é que teve quem foi muito beneficiado por esse governo e por essa destruição. E teve quem morreu tentando preservar a Amazônia. Como o jornalista Dom Philips e o indianista Bruno Pereira. Para Bolsonaro, a culpa é das vítimas. É uma aventura que não é recomendável. E isso é perverso. O fogo no Brasil se multiplica também por esse conjunto de mentiras, de manipulações e de maldade mesmo. Ele era mal visto na região. Bolsonaro é um político que destrói. Ele gosta de destruir e de proteger quem destrói. E precisará pagar por isso.